Os amigos da Síria reuniram em Nova Iorque à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas e uma vez mais, a mensagem foi clara. O grupo composto pelas grandes potências ocidentais a que se juntam alguns países do Golfo Pérsico não irá apoiar a reconstrução da Síria, enquanto não for colocada em marcha uma transição política que afasta Bashar al-Assad. Palavras que refletem a situação no terreno, onde cresce a tensão entre as forças do regime, apoiadas pela Rússia e a coligação internacional. Esta segunda-feira, as tropas sírias cruzaram pela primeira vez o Eufrates em Deir al-Sor e encontram-se agora na margem leste, onde já se encontravam as milícias apoiadas pelos Estados Unidos. Apesar de ambas as partes combaterem o grupo Estado Islâmico, nem por isso estão unidas, e Ahmed Aboukhala, comandante das Forças Democráticas da Síria, admitiu mesmo que estavam preparados para um conflito com as tropas de al-Assad, caso estas não estivessem dispostas a recuar para a margem oeste do Eufrates. E aí Aiqueira 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 Obrigado.